Boa noite, boa noite, primeiro eu quero agradecer aí, não só os companheiros do gabinete, mas também os companheiros lá de Pernambuéis, do Grupo Alerta Pernambuéis, Silvio, Val, com o Arnaldo, são companheiros de outro bairro, Arnaldo da Nova Constituinte, esse grupo aí, Grupo Alerta Pernambuéis, que é uma instituição que nós criamos com a ajuda do sindicato, com a ajuda do sindicato, e que tem feito muita coisa, não só pelo bairro de Pernambuéis, mas tem se expandido aí para o Salvador, é uma associação diferente, ela tem na sua origem, na sua formação, o debate político, a busca dos cursos técnicos, então esse mais é um instrumento que me orgulha muito de fazer parte como sindicato, as limpe também. Também a presença do companheiro aí, aí Chiada, que é da Cidade Baixa, que é da comunicação, também nos ajuda nesse processo das rádios comunitárias, precisa, Jair, que a gente possa pegar as demandas das comunidades, gravar CDs e começar a colocar nas rádios comunitárias, porque nós não temos acesso à imprensa, à grande mídia, é muito difícil. Só quando a comunidade morre alguém, tem um tiroteiro, né? E aí a grande mídia vai lá para tentar fazer aquele programa, aqueles programas sensacionalistas, para vender mais, né? Então a gente precisa utilizar esse espaço que você opera, e que nós também temos algumas rádios comunitárias, para que a gente possa falar das demandas da nossa comunidade. Também o companheiro Matias, que é da TV, TV do servidor, que nos ajuda a divulgar na internet, na web, as demandas da comunidade, que é uma ferramenta muito importante, que hoje os movimentos sociais têm utilizado muito, muito bem, para que a gente possa utilizar tudo que a gente possa para fortalecer o que a gente vai construindo ao longo da vida. E assim, vou agradecer aqui a Dio, né? O dono do bar, que a gente está ocupando. E se eu soube que daqui a pouco ele vai distribuir o que mesmo? Vai abrir um crédito aqui para todo mundo. É só pagar quando puder. Não é isso? Mas Dio é um parceiro de toda hora. Desde quando nós estivemos aqui para fazer a primeira visita, a pedida de Diana, fomos muito bem recepcionados por ele, pela comunidade também, a comunidade que já tinha uma prática de votar em outros candidatos. Eu confesso que, apesar de ter vindo aqui no Alto do Peru, andar aqui pela São Martim, morar... Meu pai foi morador do Curuzú, eu morei aqui uma época, mas confesso que eu nunca tinha subido aqui para visitar essa comunidade. Essa comunidade que, como eu, as comunidades têm várias demandas. E nós ouvimos aqui, logo no início, a Ana falar de educação, segurança, iluminação, problema para os idosos, para as crianças, saúde, né? E a gente, não, 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 nos instalamos nesse espaço aqui, não colocamos nossas casas, não escolhemos vir morar aqui, porque foi o único lugar do mundo. As pessoas se instalaram aqui, foram gostando, foram ficando, foram gostando de seus vizinhos, Então, nós temos essa, nós que somos da periferia, temos essa relação com o vizinho, aqui constituímos nossa família, criamos nossos filhos, vimos outras pessoas chegarem e saírem, é por isso que eu gosto muito do bairro que eu venho, que é o bairro de Pernambuéis, e assim, o Pernambuéis representa para mim todo o resto da periferia de Salvador, porque as periferias, elas se confundem no Brasil, no mundo, por essa questão de solidariedade do vizinho, bater na porta, tem sempre um tomate, uma cebola, um sal, ou de sal não, porque a pressão está indo lá para cima, não pode comer com sal. E a saúde, como a saúde está doente, é melhor que a gente não coma tanto sal. Então, eu acho que essa relação da periferia, tem muito a ver com a solidariedade. Tem muita gente que vai, escolhe morar em prédios, em apartamentos, E aí, muitas vezes, tem outro dia, quando eu fui morar em um apartamento, e eu via uma jovem, falava com ela todos os dias, um dia ela sumiu, eu não a vi mais. E depois eu perguntei à mãe dela, disseram, não, ela faleceu. A menina tinha um problema de fígado, ela acabou falecendo. Tem uma, se fosse em uma vizinhança, uma comunidade como essa, a gente sabe, né, até isso a gente sabe. Então, quando você mora em um prédio, nem isso você percebe, quando as pessoas saem, então, a periferia tem essa questão. Só que a gente precisa pegar essa questão, a periferia, essa solidariedade, para que a gente faça o que Cláudio chamou a atenção aqui, que é essa movimentação que está se dando no país todo, e que as pessoas, algumas, algumas pessoas ficam colocando que não tem que ter partido, que não tem que ter político, que não tem que ter sindicato, que não tem que ter associação. Isso eu discordo. Mas o que nós precisamos fazer é pegar essa solidariedade e transformar em um instrumento de luta para transformar verdadeiramente a nossa condição onde nós estamos morando. Cláudio está correto. A gente não pode, um vereador sozinho não pode fazer nada se a comunidade não estiver ao lado do vereador. Agora, tem muita gente que quando se elege, e assim, eu estava conversando com alguns companheiros aqui antes de utilizar o microfone, que é uma, se você perceber, os 43 vereadores que estão lá, que estão na casa, eles não vieram de classe média, não. A maioria vieram de classe baixa, vieram da periferia. Eu posso citar aqui vários, vários, vários vereadores. Agora, infelizmente, prometem tantas coisas na campanha, tendo a fazer tanta coisa que acabam esquecendo, distanciando o povo do poder, do poder, que o verdadeiro dono do poder é o povo. Na Constituinte, está lá, dizendo que o poder é a mana do povo. Quem nos colocou nessa condição de ser vereador, quem me colocou nessa condição de ser vereador foi o povo. Foram 8.222 votos. Se eu voto, eu não posso chegar lá. Agora, eu não posso, a partir desse voto, mudar a minha, tentar mudar a minha origem. Tem uma, uma música do Racionais MCs que diz que a periferia, eu posso até sair da periferia, mas a periferia não pode sair de mim. Porque ali está, está ali toda a minha história. Na periferia está meu sofrimento, está meus amigos que eu perdi, está meus amigos que ficaram para trás, está toda a falta de educação. Então, se nós chegamos em uma condição de ser vereador, mesmo sabendo que nós não podemos fazer nada sozinhos, o limite do vereador, a condição do vereador para fazer algo é limitado, é muito limitado. Agora, ele não pode perder a condição de ser um representante real do povo. Nós somos representantes real do povo. Nós temos que fazer valer isso. Nós temos que vir prestar conta ao povo do que nós estamos fazendo. e foi assim que eu sonhei. Se um dia eu virasse vereador, se um dia eu virasse deputado, eu tinha que vir prestar conta ao povo. Eu não sei qual é o vereador, que vocês já moram aqui há muito tempo, que depois de eleito, sete meses, voltou aqui para bater um papo com vocês. Voltou aqui para apresentar um jornal, um bulletin, um bulletin do que é que está fazendo. Eu não sei. No meu bairro é a mesma coisa. Mesmo aqueles que já foram vereadores da base de nada na nossa comunidade, a gente concluia. Porque ele entende que o poder, que o mandato é dele. O mandato não é meu. O mandato foi construído com toda essa equipe que está aí. Com toda essa equipe que trabalha 24 horas, como Arnaldo falou. Às vezes eu estou, como eu estava em São Paulo essa semana, Pernambuém não parou, Constituinte não parou, Apacheco não parou. ninguém parou. As coisas continuaram tocando, porque Ana estava aqui, Claudio estava, Silvio com o time dele, Arnaldo, e tudo, e eu não tenho nada. Por exemplo, em Pernambuém, quando Ana fala da segurança, Pernambuém, por duas vezes esse ano, esse ano já foi sitiado, a polícia já esteve lá em busca de algumas pessoas que estão fora da margem, que estão fora da margem e da fora da lei e a população sofrendo aquilo, aquela angústia, não sabe o que vai acontecer. Eu estava em São Paulo, vi isso pela televisão, vi pela internet e já mandei, de lá a gente mandou um recado para o secretário de segurança pública. Então, portanto, esse é o mandato que a gente sonhou, o mandato que viesse prestar conta para a comunidade, ouvir as críticas mesmo, porque a gente não era um super perfeito, ouvir as demandas para que a gente possa caminhar. Qual é o papel do vereador? Não só do vereador, mas quando aquele que se propôs a ser um parlamentar, deputado federal, estadual, senador, é prestar conta à comunidade. Agora nós temos limites, por exemplo, o vereador não pode constituir obras, não pode fazer projetos que possam trazer despeda para o município, porque está lá na Constituindo, vedado isso, não pode. Mas a gente pode fazer vários projetos, como nós já fizemos, projeto de lei, projeto de indicação, a gente pode encaminhar essa demanda das encostas, a gente pode, a partir do nosso mandato, a comunidade passa a ter voz, a gente organiza a agenda com o secretário de obras, a gente organiza com o presidente da Conde, a gente, a partir disso, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, claro, na Constituinte, estava a Constituinte, tinha, o governo liberou várias obras para aquela área lá, centro comunitário, as ruas para ser esportadas, e as coisas estavam emperradas, a gente nos elegeu como vereador, a primeira coisa foi o presidente abrir as portas, de lá para cá, eu nunca mais fui lá, quem tem ido lá, buscar, a obra está sendo acelerada, é o companheiro Arnaldo, lá no Pernambueste, pela mesma forma, então a gente abre as portas e a comunidade dá continuidade a isso, agora eu não posso me esconder, tipo assim, Arnaldo falou, dia de hoje, sexta-feira, alguns vereadores têm que estar descansando, eu não sei descansando de que, porque, até do dia 22, a gente não tem sessão, a gente tem um movimento passe-livre que está na rua, que poucos vereadores têm ido lá, de apoio àquele movimento, poucos vereadores têm compreendido a real, o real propósito desse movimento, que não é só a questão de passe-livre, porque não tem, não existe almoço grátis, a verdade é essa, aí, mas a saúde é pública e é de graça, mas a gente sabe, é pública e é de graça, mas muitas vezes a gente não tem, o médico não vai lá, o enfermeiro não vai, então, o transporte coletivo é público, mas tem uma despesa que alguém tem que arcar, alguém tem que pagar, agora, eu defendo o movimento passe-livre, porque eu acho que é possível baixar a tarifa de transporte, nós, quando chegamos na Câmara de Vereadores, fomos o primeiro vereador a fazer esse debate lá, aí vem o movimento passe-livre que na verdade nos ajudou, como a gente fez o debate do domingo é meia, que nós dizíamos que não era meia, né, porque você sai domingo para pegar o transporte e o empresário de ônibus, reduz, reduz a quantidade da frota, a gente tem que pegar dois, três, agora, infelizmente, infelizmente, o prefeito Assemi Neto ampliou o Salvador, o domingo é meia para o Salvador Cárden, outro erro, não tinha só quem pagasse dinheiro, então, isso serve um movimento passe-livre, esse é um movimento que tem modificado o país, tem feito vários parlamentares trabalhar, tem feito a presidente sair da cadeia, conversar com o movimento social, é por isso que nós apoiamos, por isso que, concordo mais uma vez com o Claudio, que a gente veio para aqui para dizer que a comunidade precisa se mobilizar, a comunidade já se mobilizou agora, veio lá de baixo para vir, vir o vereador, essa é isso que também é mobilização, a gente vai construir aqui outras ideias, para que essa encosta só ela não seja construída depois que matar alguém, a gente precisa dizer ao prefeito e ao governador que não precisa me errar em ninguém para essa encosta aqui ser construída, ser revestida para que não haja deslizamento e matar, imagina assim, porque morrer um dia todo mundo vai e agora não precisa acelerar nem antecipar a morte de ninguém, portanto, a gente precisa essa plenária nossa, que a gente vem aí, Rinaldo está dizendo que é uma exigência do vereador, vir aqui nas comunidades, falar com as comunidades, falar com os companheiros, ouvir, eu estou vendo um rapaz aqui e diz, olha, dia dos pais, a gente precisa ver, isso a gente já faz, mas a comunidade mesmo se organiza, né, aí tem ela aqui que vai fazer, até o dia, todas essas coisas de organizar o dia dos pais, o dia da criança, organizar uma série de coisas, é organizar a própria comunidade, fazer com que a comunidade se mobilize e comece a reclamar dessa questão da saúde, a saúde está doente, nós apoiamos o movimento médico, o movimento médico que revendica melhores condições para o médico, agora nós não podemos apoiar o médico que não vai trabalhar, nós não podemos apoiar o secretário Sola, outro dia foi fazer uma inspeção nos hospitais, nos plantões, 50% dos médicos não foram trabalhar e aí a população fica a vencer, quando o presidente da república começa a tomar uma decisão, trazer mais médicos, médico do interior ou do exterior para cá, aí os médicos começam a se mobilizar que não é assim e tal, querendo um revalida, eu também concordo com o revalida porque você não vai entregar nossa saúde, nossa vida a qualquer um, então a gente precisa também, agora precisa ser uma responsabilidade de todo mundo, a gente precisa ser uma responsabilidade, eu falo isso porque eu vim do movimento sindical, eu sou do movimento sindical, e a gente faz as coisas com muita responsabilidade, então essa é a ideia da nossa plenária, a plenária popular, uma, apresentar, aproximar o povo daquilo que ele é dono, que é o poder, que é o mandato, prestar conta da população, discutir as demandas que é saúde, segurança, por exemplo, lá no Pelacoco, na primeira plenária lá, aí na comunidade, o corpo de saúde sujo, não tinha médico, segurança, a limpeza, logo depois, foi lá, limpou, que entra nas comunidades, que entra nas comunidades, agredindo a comunidade, as pessoas, então a gente já vai tratar isso, isso sai do mandato, né, é para isso que nós estamos aqui hoje, fazendo esse debate, né, pegando todas as demandas da comunidade para poder encaminhar, uma outra coisa que nós é, faço questão dessas plenárias, é poder vir aqui para agradecer, eu vim aqui para agradecer os votos, aqui, acho que a partir de ano, aqui nos apresentamos a comunidade, então, é, foi possível a gente chegar onde nós chegamos, porque a comunidade aqui também se mobilizou, é, e eu não posso, de forma nenhuma, é, discutir, falar uma coisa anteriormente e não cumprir, tipo, eu disse, quando eu me elegesse, eu teria que vir aqui me aproximar para ajudar a comunidade, estou fazendo isso, né, trazendo, é, eu sei que vocês podem encontrar em Ana, a figura que pode me encontrar mais rápido, eu sei disso, mas assim, estar com vocês, para mim é uma satisfação muito grande, vir aqui e conversar sem medo de ser feliz, porque eu não posso fugir a minha origem como a própria Ana disse aqui, mas o mais certo é que eu venho aqui, não sei se eu vou poder vir aqui, sempre, não sei, mas sempre que for preciso, eu estarei aqui, certo, para discutir com vocês, prestar conta do que eu estou fazendo, apresentar a vocês os projetos que nós estamos debatendo na casa, o que é que nós estamos falando, utilizar de todos os mecanismos para que vocês saibam o que nós estamos fazendo, TV Cama, Tribuna, imprensa, para que vocês possam ter certeza de que o voto não foi dado então, nós não podemos fazer porquê aqueles que gostam de aparecer em 4 em 4 anos, aqueles que só podem aparecer em 2 em 2 anos, vir aqui e enganar o povo, eu não faço parte desse grupo, eu faço parte do grupo que gosta de estar com as pessoas, eu faço parte do grupo que gosta de dar cara para bater, eu faço parte do grupo que divide as alegrias e a tristeza por todo o mundo, então, esse mandato não é de Chuica, esse mandato não é de Hanna, esse mandato é da comunidade, não só daqueles que nos elegeram, mas de todos aqueles que enxergam e podem, podem ver nesse mandato a sua semelhança, então, eu quero agradecer a vocês e dizer que nós estamos à disposição. Obrigada.